Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. A partir de hoje está autorizada a realização da prova de vida por meio de procurador ou representante legal que não esteja cadastrado junto ao INSS. A medida vale por 120 dias e se aplica em casos de viagem, doença contagiosa ou impossibilidade de locomoção do beneficiário com mais de 60 anos. Cientistas brasileiros conseguiram enxergar em detalhes a estrutura de uma das principais proteínas que formam o novo coronavírus. O mapeamento foi feito no Sirius, o acelerador de elétrons construído no interior de São Paulo e um dos mais avançados do mundo na categoria. Esses resultados são considerados importantes para apoiar pesquisas que buscam novos medicamentos para a Covid-19. O experimento, realizado no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas, utilizou raio-x para analisar a estrutura atômica da proteína 3CL, importante na replicação do coronavírus. A partir desse dado obtido, a gente consegue calcular a posição de cada átomo da proteína no espaço. E mais importante, a gente consegue ver como fármacos, que são moléculas menores ainda que essa proteína, eles interagem com essa proteína e como que eles podem bloquear a ação dessa proteína. Cientistas de diversos países estão colaborando com o Banco de Dados Internacional, que já reuniu mais de 200 estruturas de pedaços do coronavírus. Mas as imagens analisadas nos primeiros experimentos no Sirius já são uma das melhores em termos de resolução. Nunca se chegou tão perto da estrutura desse vírus. Você ter essas capacidades no Brasil, coloca o Brasil num patamar internacional, lembrando que o Sirius é de quarta geração, existem muito poucos aceleradores semelhantes ao Sirius, de igual para igual com qualquer país. O Sirius foi inaugurado em 2018. Com a pandemia, o cronograma de instalação da primeira fase do laboratório foi alterado, para dar prioridade às duas das chamadas linhas de luz que poderão auxiliar no combate à Covid-19. A segunda linha será capaz de produzir imagens celulares tridimensionais de alta resolução. Ela vai conseguir ver uma célula inteira. E não só ver essa célula inteira, mas a gente vai conseguir ver o que tem dentro dessa célula. E não só ver o que tem dentro dessa célula, a gente vai conseguir mapear onde está o vírus, o que ele está fazendo, o que o vírus faz dentro da célula, como é que ele se replica. A gente fica por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau!